Eu sou Ricardo Seba, candidato a vereador. E olha só que bacana o que a dona Terezinha tem a dizer a vocês. Eu, Terezinha Gasparotto, apoio o Ricardo Seba para a vereador do rodeio, número 25055. Precisamos um vereador do bairro. Muito bacana, muito legal, satisfação imensa. Dona Terezinha, vou deixar público aqui o meu agradecimento. Obrigado ao apoio da senhora e da sua família. Muito obrigado, de coração.